Vamos lá, foi de novo. Foi, então peraí. O projeto de pesquisa contou com a colaboração de um número razoável de pesquisadores. Mas aqui nessa sala, nesse momento, está justamente o núcleo principal que mais atuou no projeto. Então, ao meu lado está a Natasha Romanzotti, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Multimeios, Maria Cristina Couto Melo, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Multimeios e Paula Gomes, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Multimeios. Essa equipe que está aqui participou ativamente de entrevistas.